Salve galera no YouTube, aqui quem fala é o Alves do canal WineGames Estamos aqui para mais um vídeo de uma gameplay desse jogo que vocês estão vendo aqui na tela e é que eu to na Facebook aqui, tenho que olhar para a Facebook e o computador ta desse lado aqui estamos a uma gameplay que eu e meu irmão vamos jogar aqui o jogo Gang Beats que é os outros pediram bastante vamos aqui só entrar aqui ah já ta aqui certinho já vamos ver ó é, eu coloquei ainda no mod que nós temos que ir só nós dois juntos olha lá, tem que vir os carinha, tem que bater é o 1 e o 2 que bate aí não pode morrer, se não morre depois não volta mais já matou, cuidado deixa a gente ganhar sua vida volta volta, 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 deixa ver sua vida você deixa apertado de bater deixa apertado se apertou, ai vamos levar ele ali vem, vem pra cá oh cara, é difícil mexer vem cá ó, aqui ó vem cá, vamos deixar ele no lixo peraí, ai, 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 ai tô fazendo pular peraí, ai peguei eu peguei você, caramba eu não tô conseguindo pegar o carinha certo agora é perto do bloco que erguei ali pra poder jogar não sei o que eu acho é o 5 deixa eu pegar ele que tá jogando no lixo isso, agora vai lá pra frente joga ele no lixo aqui ó assim ó aqui ó, aqui ó peraí, deixa eu pegar ah, vai ter que ver outros bichos peraí, ui, cê tá me segurando sai fora eu não consigo sair aí, peraí, deixa eu pegar ele vai, deixa eu pegar peraí, deixa eu pegar aqui ó cadê, olha qual que ergue mesmo acho que é esse aqui não, não é esse uh, eu nunca sei qual que ergue aqui, achei vou pôr ele no lixo vem cá põe ele ah, difícil, vai, vamos continuar ali lá pra frente, vai vamos ver o que tem aqui lá pra frente ah, eu acho que ia vir bichinho dali ai, agora veio um monte, cuidado me ajuda que batei um ai, 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 ai me ajuda me ajuda, batei um e o 2 se você morrer não volta, vai me ajuda ai, ai, ai caramba, eu vou morrer ai, ai, não vou rir bate o moinho nele, caramba bate nele bate nele nossa, bugou a mão a mãozona bugou a mãozona bugou a mãozona bugou a mãozona vem pra cá vamos ver se consigo rodar ele ai, difícil de rodar vamos barcar, vem, vem vamos ver se dá pra quebrar aqui olha lá, os caminhos não fica segurando não, não consigo mexer peraí nossa, eu vou dar uma cuidado que eu morro daqui a pouco vai vir um gigantão me ajuda aqui ó se eu morrer não volto mais ai, ai, ai me ajuda aqui se eu morrer ai, vai avião cuidado você ta me batendo em mim vem, vem, vem toma isso toma, toma, toma toma, toma me ajuda a avião eu vou morrer ai, peraí ai, tô quase morrendo ai, não foi da verdade acho que eu não vou morrer não ai, consegui, consegui, consegui vem pra cá vamos vir aqui ó cuidado tem aqui em cima daqui a pouco vai vir um gigantão não vamos vir lá pra cima não ai, matei já já era ai, tem mais um ali é que o duro que se não ir lá pra frente o gigantão já vai abrir a porta ali ó deixa ele vir não, não vai muito na frente não daqui a pouco o gigante vai abrir acho que só abre uuuh, já desultiei já olha lá uuuh cuidado que medo caramba vem pra cá vai 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 isso correndo que ele tá perto do c vai embora eu não consegui eu não consigo tirar a vida dele mano olha aqui porque eu sei que tava batendo nele olha lá ele tá batendo eu não consigo tirar a vida dele mano você é louco está acabando pra caramba eu não consigo arrancar a vida dele mano é difícil pra caramba arrancar a vida dele caramba ai que bosta ai tá aprendendo acho que agora sua vida carregou já vê ela bater nele vem ele tá atrás de mim agora tenta bater na cabeça recarregou ixi corre daí ela não consigo bater nele mano vai ficar batendo vai lá ele vai matar ai corre vem me ajuda ai ele tá atrás de mim corre pula 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 porque não tá conseguindo pular mano que bosta local tem ele aí ele tá atrás de mim água treze de novo eu tô batendo ai como que corre daqui ai não levanta logo vai levanta levanta isso tá quase ai peraí 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 martaí ele a num é difícil é uma vida dele mano não mas já tava ai ela tá descendo eu não consegui eu não consegui eu não consegui eu não consegui matar esse gigante vamos eu tô batendo o cara que já tá morto Eu nunca consegui, é muito dificil Toma, 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 toma Vem, 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 bate nele, bate nele Só fica apertando os dois, que ele bate sozinho Eu vou morrer, eu vou morrer, eu morri Ah, só tava sem sozinho só Vai, mata mesmo Quero ver se eu ia matar agora Fica apertando um e dois, se você apertar só um, só não vai bater nada Só fica apertando assim que ele segue sozinho Isso, vai matar ele, eu nunca consegui matar, mata ele Corre, corre, corre um pouco agora, corre um pouco Para carregar sua vida, e acho que a dele carrega também Corre, corre, corre É o 3 que pula Corre daí, senão não fica em parada não Eu não sei se você tá escutando aqui, tá me escutando A dele não tá carregando, só deixa carregar um pouquinho Agora você fica apertando um e dois, que ele segue ele sozinho Não precisa ficar andando perto dele Isso, só fica apertando isso, vai matar ele, vai matar ele Eu nunca consegui matar ele Ah, não, ele tá carregando sozinho, vai, vai, vai Matou! Matou! Aê! O que agora que vai acontecer? O treinador é porque? Pera aí, pessoal não vai Ah não, vamos montar outro mapa aqui ó, pera aí E aí galera, voltamos aqui Aqui não é a estágio de tutorial Tem que tentar passar as coisas, mas é muito difícil tutorial também Eu nunca consegui passar, vem, corre, vai correndo Aqui não vai ter bicho pra matar, tá ensinando as coisas Aqui ó, vou dar soco nisso aqui Mais não vou dar soco, vem aqui ó Tem que quebrar essas portas aqui ó Se era eu? Quebra o outro ali na frente Só lembrando que eu sou o azul e ele é o vermelho Se não o outro não sabe Aperta aí pra quebrar essa foto Quebra tudo, quebra tudo isso Oh, vai batendo em mim também Aqui que eu não sei o que tem que fazer ó Tem que dar um pulo lá Ah, olha lá Uhul, tá me levando Eu queria subir em cima desse negócio ó Não tem como levar Eu tô conseguindo Você tá parado? Eu tô levando Pera aí, vem cá ó Vem cá ó Aqui que é difícil ó Vem pra cá Aqui que é difícil Cuidado, não cai, sobe essa rampinha Para aí Aí você tem que pular e segurar essa corda aqui assim ó Que nem eu tô fazendo ó Uhul Nossa, consegui Eu nunca tinha conseguido Pule e segura Pule, não, deixa ela vir agora Você pule e aperto um pra segurar e deixa apertado Isso, deixa apertado Na hora que chegar lá você solta Solta Isso, aí Eu nunca tinha conseguido chegar aqui Deixa eu ver o que tem aqui Pera aí É, acho que tem que derrubar essas caixas Derruba o outro lado, vai derrubando Pera aí Eu não consigo derrubar essas caixas mano Eu derrubei, derrubei, derrubei Derrubei Tem que passar pelo outro lado aí ó Se você não conseguir quebrar Hã? Nem precisou quebrar? Hã? Hã? Os carinha pulando mó alto Pera aí Eu não consigo só isso aqui Me ajuda Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu subir aqui Subi, 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 subi Me ajuda Hã? Tô conseguindo Tô quase, tô quase, tô quase Consegui Consegui Ah, não vou quebrar essas caixas Eu passei no cantinho Nem consegui O que que tem aqui? E agora? Acabou Ai! Morri Mas acabou E ae, molecada Voltamos aqui Esse aqui vai ser a última partida Esse aqui é eu contra ele E nós tem que ir logo Antes que chega o negócio aqui Eu tenho que derrubar Aqui ó Vem Não, não Eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair Cair Já era um Não, molecada, isso aqui eu vou ganhar fi Cê é louco? O cara foi perdendo aqui toda hora Eu tenho que ganhar isso aqui Vem, 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 vem Tá bugando Consegui Consegui Cadê a mão que levanta a mão? Vai embora pra lá Pera aí ó, deixa eu pegar desse jeito aqui ó Com a deitadão aqui ó Como você deita mesmo? Eu esqueci como você deita Acho que isso aqui ó Isso Uhuuu, o mortal Ai! Ah, já morri sozinho Que bosta Cadê? Ah, fui pro outro lado lá Pera aí, vai, volta logo Vai, começa logo E eu Ah, dois a um Ai! Ai, tô segurando Ah, você ganhou também Ah, mas você ganhou Mas você ganhou Ah, já era o louco que bosta Tirar daqui